Música Colecionadores de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas, produtos de Pokémon, aqui a melhor qualidade possível Vocês estão vendo aqui os treinadores de Pokémon GO Eu sabia que viria para o Brasil, porque senão não dá para você completar a coleção, né? Então, você não precisa ter tudo, claro, às vezes você é só do time Extinct Então, só vai ter esse daqui, se você quiser ter a carta do seu colecionador preferido Seu colecionador não, treinador Ou você é do Vellor aqui com a Candela Ou você é do meu time aqui, que é a Mystic, que é a Blanche Aqui tem o design aqui do treinador, é bem legal isso daqui Tem aqui a historinha, a equipe sabedoria, o Mystic na verdade, né? Aqui você vê o da Candela, né? Daora As artes clássicas e aqui você vê a do Extinct, né? Do Extinct Esses produtos você encontra na Epic Game Sexta-feira, amanhã mesmo, vão estar vendendo, tá bom? Os produtos e não se esqueça, vai comprar a carta avulsa do meu código Capitão 5 O vídeo de hoje eu vou começar com o time Vellor Amanhã, em seguida, o time Extinct E depois de amanhã vai ser o meu time Pra finalizar, e a gente vai fazer uma batalha aqui Qual caixa vem mais rara, vem a mais rara, né? E vamos ver, assim, a média das cartas raras Pra gente fazer aqui uma média pra ver no que vai dar, tá bom? Então, bora lá abrir aqui esse produto Pensei que não viria o pin, que é o broche, né? Fiquei feliz e parece que é um material bom Faz tempo que não vem uma coisa desse nível aqui, né? É... pro Brasil, né? E falta a da... Da Eevee Shine, né? Eu vou abrir nos pacotinhos com a minha reação Mas por enquanto eu tô abrindo nessa daqui Tá, galera? Olha aqui Vem a carta gigante pra nada Essa carta aqui, ela tem textura toda grande Você vê, né? Um produto... é que chama atenção, né? Realmente, a grande é pra chamar a atenção do produto Certo eles Mas... Isso também vai encarecendo o produto, né? Bem bonita a arte, ó Dá pra você perceber aqui Bem bonita, ela tá bem bonita também A personagem, gostei demais Legal a luva dela É uma personagem bonita, a Candela Vem aqui o brochezinho Isso aqui que eu achei demais, gente Ó, bem feito, ó Material bom Olha as pokebolas aqui, hein? Bem bacana, ó Com cima da Niantic também aqui, ó Bem legal, né? Bem legal mesmo Olha que legal Esse é o Moltres Cara, se você é desse time Sinta orgulho, tá? E é claro, eu vou mostrar pra vocês A minha coleção Caramba, eu tenho que fazer minha unha aqui, ó Cadê? Aqui Se bem que eu já cortei ela Mas ela tá crescendo rápido É, tem que sempre ficar bonito aqui Nos vídeos pra vocês, tá? Desculpa aí Essa unha aqui Não cortei Bom Eu sou um ser humano Coloca nos comentários Qual é o seu time Se você é Valor Se você é Extinct Ou se você é Myst Coloca aí nos comentários Pra eu saber Vou dar coraçãozinho E todo mundo colocar no comentário Explode esse like Cara, eu achei bem bonito Esse broche aqui Esse pin aqui Eu achei de verdade Bem, bem feito Finalmente um produto De nível Vem aqui os pacotinhos Um, dois, três Ah, só seis Quatro, cinco, seis Isso aqui é pra quem pegar Então seis pacotinhos Isso aqui também, ó É o código do seu Pokémon GO E o que mais interessa Pra nós colecionadores Óbvio É a carta pequena Que é essa daqui Essa é a que mais Interessa, tá? Ela é a mais valiosa Aqui, tá? Então é a pequenininha Vamos ver o corte O corte tem que tá ótimo Está ótimo Qualidade ótima Finalmente Eles só pecam Nas Vimex Ou nas Premium Que são as secretas raras Mas perfeito Tá perfeito E pra proteger Você pode pegar O meu sleeve, tá? 100% top Tá? Pra proteger aqui Suas cartas Tá? No comentário fixado É o primeiro comentário do vídeo O meu site CapitãoHunter.com.br E lá você já compra Os sleeves, tá? Olha só Material top Pra você proteger Esse aqui tem textura Preta, ó Tem textura Você pode acompanhar aqui, ó Ó a textura E aqui é transparente Eu prefiro transparente Não gosto daqueles Então tem várias cores, tá galera? E tem o transparente também E aqui você coloca Aqui a sua carta Para proteger Tá? Agora eu vou mostrar a minha cara Que é mais engraçado Vocês gostam mais Das minhas reações Vamos ver Quem vai ganhar Se é o Valor Começamos com o Valor Amanhã o Stinked E depois de amanhã O Mystic Então fica com o sininho aqui Bora pro vídeo É, meus amigos Já vai explodir Deixa eu ficar com o bulé pra trás Aqui pra dar sorte Já vai explodindo esse like Porque vamos ver Se o time Valor Vai conseguir A gente tem aqui, ó Seis pacotinhos Então a nossa amiga Candela O Atikuna aqui É... Atrás pra dar sorte Então vamos começar aqui Né? Vamos começar aqui Ver se vai dar bom Isso aqui é pra quem conseguiu Hakuna Hatata É lindo de ser Headcade Ó Já tem aqui evolução já Já consegui evolução Módulo da... Aí depois o Charmeleon Ok Primeiro pacotinho Não deu bom Lembrando que eu preciso do Mew É... Do Mewtwo De ouro E o Mewtwo Rainbow Não consegui até hoje Tranquilo, tranquilo Larvitar Netu Pupita Olha, ó De um pacotinho também Aqui, ó É evolução E um Lunatone Ok Dois pacotinhos pra nada Calma Tem mais quatro aqui Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vamos lá AB Pong Mas antes do AB Pong Slow Pong Onyx Spark Bem que podia... Viou uma Blanche Não tinha Eu não tinha essa Blanche Eu não tinha essa Blanche Olha que linda que é Vou colocar aqui pra vocês verem aqui Na luz perfeita, ó Ó Dá pra ver a textura Tá vendo? Que eu falo de impressão digital Ó Linda demais Ó Passo o dedo aqui, ó Linda demais Ó Cada... Ó Olha essa parte aqui Na luz Que top Os olhos bem azuis aqui Vai virando Essas cartas Rainbow São maravilhosas, né? São lindas demais, né? Deixa eu proteger Com meu sleeve No comentário fixado Tá aí Meu site CapitãoHunter.com.br Pra você comprar os sleeves Aqui, ó Proteção perfeita E com meu código Loja CapitãoHunter Você tem ainda Desconto Tá? Beleza Conseguimos Temos Ainda três pacotinhos Tudo pode acontecer Temos ainda três pacotinhos Então vamos lá Onyx Bibarel Slowpoke E um Spark Dois pacotinhos Já vem Mais uma, né? Porque é um produto Que Não vai ser baratinho, não Biduf Magikarp Eipol Gully Sapas E o último Por enquanto Por enquanto Escorto Tranquilo, tranquilo Camera E o Dragonite Maravilhoso Por enquanto Dragonite Maravilhoso Por enquanto A gente tem que falar Real Que Que é o que Por enquanto Tá vencendo O time vermelho O time vela Mas vamos ver no vídeo de amanhã Porque o vídeo de amanhã É time Extinct Vamos ver se vai dar bom A gente se vê Um beijo no coração de vocês E a gente se vê amanhã Obrigado pelo like E vou lá